Olá pessoal, bem-vindo a mais um ModoTip, aqui no Bento ao Prédio, fala-vos o Pedro Ribeiro. Vou aqui lançar o Sporting com o Vizela. É certo que é a primeira jornada, sempre um pouco arriscada, por assim dizer, para ver resultados, já por si só é arriscado, quanto mais na primeira jornada. Tentei aqui ver algo do valor, tendo em conta aquilo que conheço das duas equipas, mas conheço-te muito mais do Sporting, como é lógico. O Sporting vem de uma conquista justa de frente ao Braga, o resultado pecou por escasso. O Robano Mourinho tem jogado com os três da frente, os três milhões de avançados que tem, e quando não se inventa, o resultado está à vista. O Joabani está fortíssimo, tem remato fácil, o Pote já começa a engrenar, grande a golo, o Paulinho foi um grande reforço para esta equipa. O Sporting, diferente com o Paulinho, jogar com o futebol fica mais perfumado, por assim dizer. E o Amorinti tem razão naquilo que diz, a vitória frente ao Braga. O jogo frente ao Braga foi a melhor exibição dos jogos todos que fez no ano passado, e este foi o melhor jogo que fez frente ao Braga. Os outros sofreu em alguns, acho que foi quase sempre inferior em todos. Apesar de ter aprendido nenhum, mas neste venceu e foi melhor. A equipa está num bom momento, está a jogar bem. Frente a um Vizela, como diz o Álvaro, tornou de Vizela, ainda há dois anos estava no Campeonato de Portugal. Portanto, é uma realidade diferente, distinta. Um Vizela com algumas limitações, como é lógico, e vai acabar por perder a partida. É um resultado que se espera. Aqui um empate, um triunfo de Vizela, era uma surpresa gigante. Por isso, há aqui a baixa do Nuno Mendes, vai jogar o Vinagre. O Vinagre, ofensivamente, eu gosto do Vinagre. Já gostava dele no Wolves, só que o Nuno insistia no Johnny Castro, que não dá muito para entender, mas para as opções. Vai jogar o Joguei, novamente, Mateus, Palhinha, vai jogar praticamente a mesma equipa. E é tipo que eu vou lançar, a espera aqui de um 3-0, 3-1, por aí. Espero aqui um resultado, um Sporting confiante, a jogar bem, com golos. Mas, para ser uma aposta mais segura, por assim dizer, vou no Sporting Over 2. O Sporting é marcado 2, não 2,5. Se fizer dois golos, a aposta é devolvida, está a 1,78. Se fizer três, a aposta é ganha. Se só marcar um golo, a aposta é perdida. Tá pessoal, um grande abraço.